António Francisco dos Santos, Bispo do Porto, acredita que o poder político devia ter agido de outra forma no que à gestão da crise económica diz respeito. No passo Episcopal, o Bispo do Porto lamenta que se tenha perdido tanto tempo no que diz terem sido contendes estéreis. Quando falo de poder político, falo mais a nível do Estado, porque a nível das autarquias eu encontro mais receptividade. A nível dos políticos, no seu todo nacional, penso que temos perdido muito tempo sem nos sabermos sentar à mesma mesa e ultrapassarmos aquilo que nos divide para descobrirmos que é mais aquilo que nos une. E aquilo que nos une em situação de crise é o bem de todos, sobretudo o bem dos que mais sofrem. E não há razão para nos degladearmos a nível político, perdendo tempo em contendas estéreis e não nos sentarmos à mesma mesa, partilhando a mesma corresponsabilidade e dando respostas comuns a causas comuns. Conhecido por ter organizado as chamadas Cristotecas quando era Bispo de Aveiro, António Francisco dos Santos continua a defender uma igreja vocacionada para os jovens e segundo o modelo do Papa Francisco. A mensagem e a visibilidade que o Papa Francisco tem tido no mundo também se deve muito a todos aqueles que o acolhem com esta admiração e que sabem que o contributo que ele dá é um contributo valiosíssimo para a transformação do mundo e para a renovação da igreja. Eu creio que todos nós, e eu tenho sentido isso mesmo no contato com os sacerdotes e com os leigos, todos nós estamos muito agradecidos por esta primavera que surge na igreja e que o Papa nos trouxe, ele que veio da Argentina de tão longe. A igreja católica de rito oriental aceita ordenar homens casados e não é uma igreja inferior nem menor. Por isso ele afirmou que o celibato é um carisma, é um dom e uma graça que nós devemos saber, reconhecer e agradecer. Isso não impede que a igreja um dia possa pensar de outra forma e ordenar homens casados. Para António Francisco dos Santos este é um dogma que não é imutável e que poderá mesmo evoluir com o tempo.